Fala galera do canal aqui é o Digidroid com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje mais uma aplicação de película de vidro Eu sei que vai ter muita gente que vai comentar aí nos comentários Digidroid de novo película de vidro De novo galera eu não canso de falar Um canso de dar a dica para vocês aí tem muitas pessoas aí inscritas no meu canal que comentam aí que o dispositivo caiu na primeira queda caiu quebrou a tela Hoje a aplicação é no Moto X Play ele tem a proteção de tela dele a Corning Gorilla Glass 3 Mas isso galera não te ajuda em nada se cair no chão vai quebrar o seu dispositivo não tem jeito Então é de suma importância eu acho que até mais importante que comprar o dispositivo É comprar primeiro a película de vidro se você tiver pensando em comprar um dispositivo já encomenda a película de vidro galera Porque o dispositivo vai cair e se ele não tiver protegido a tela vai quebrar não tem jeito Então película de vidro aqui no Moto X Play também essa é a dica do vídeo de hoje A película de vidro que eu vou aplicar galera é da Husky tá é uma película que eu já apliquei também no Moto G terceira geração A película de vidro temperado tá Ela recebe o selo 9H é o último selo de proteção é o selo de melhor proteção Ela é uma película HD isso que significa que você não perde em cores não perde nada na tela Você vai continuar com o brilho da sua tela com as cores nos seus vídeos e tudo não atrapalha em nada E ela é também resistente a riscos galera Algumas informações aqui no verso da embalagem Ultra proteção 90H rigidez Ultra resistente a riscos bordas arredondadas repelente a óleo e água alta definição 99% de transparência facilita a limpeza de tela a dela é por eletrostática sem cola e sem molhas Ela vem com um como se fosse um lacrezinho da Husky Aqui vem a película de vidro e aqui vem o lencinho aí como sempre Vou mostrar aqui galera alguns detalhes do recorte da película de vidro para o Moto X Play tá Com relação ao recorte ela sempre deixa faltando alguma coisa ela podia preencher mais um pouquinho Essa parte do speaker até o recorte da câmera preencher aqui a em cima ao lado superior do speaker Aqui embaixo ela poderia preencher então os recortes deles não são muito perfeito para os dispositivos Olha como é que fica o recorte dela fica bacana mas claro poderia ser melhor também o recorte Primeiro lencinho vou fazer a limpeza aqui Agora lembrando que um deles é seco um deles possui um líquido aí para específico para limpeza de tela Prontinho tela limpa vamos aplicar a película de vidro vou tirar aqui Essa primeira parte superior Sempre antes de for aplicar você faça um teste aí como eu fiz no início coloca para ver que lado está correto procurar alinhar bem Aqui a parte superior Uma parte inferior depois é só soltar aos poucos a película Depois você vai dando uns toques e ela se aplica automaticamente Facinho Não tem segredo não E galera prontinho película aplicada no nosso Moto X Play Ficou muito bem aplicada Apesar que eu falei para você dos detalhes dela que ela fica bem aberta aqui Bem aberta aqui em cima poderia ser mais fechada mais completa mas está aí aplicada a película de vidro no nosso Moto X Play No próximo vídeo eu vou trazer dois acessórios muito bacanas também da Husky Vou mostrar para vocês aqui ó São duas capas protetoras também para o Moto X Play tá Se inscreve no nosso canal deixa um like aí São ótimas capas para o Moto X Play Vai revolucionar aí com certeza o modo que você protege o seu dispositivo Tá aí duas capas que eu peguei para o Moto X Play no próximo vídeo Beleza galera? Muito obrigado por ter assistido o vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe um like e até o próximo vídeo Valeu e falou